Te avistei no baile toda linda, vestidinho Tu desce olhando pro pai, tu tira a onda Joga pro homem, só rime Baile tá gostoso, clima tá gostoso Tu jogando o bumbum, o bumbum Senta, custa Vai sarra, toma, gosta que tu é malvada Vai encosta, roça, no pique que eu sei que tu gosta Vai sarra, toma, no pique que eu sei que tu gosta Joga pro homem, só rime Baile tá gostoso, clima tá gostoso Tu jogando o bumbum, o bumbum Sem tão gostoso Proveio do baile naquele bique, ela tá louco Tá muito bom, tá arrancando a bunda nos piões Sem deixar cair o copão Ela fica de quatro, diz é Jogando a bunda pro John John Chacalhando pro 22, sem deixar cair o copão Ela fica de quatro, fica de quatro Vai sarra, toma, gosta que tu é malvada Vai encosta, roça, no pique que eu sei que tu gosta Vai sarra, toma, no pique que eu sei que tu gosta Joga pro homem, só rime Baile tá gostoso, clima tá gostoso Tu jogando o bumbum, o bumbum La 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 la